O Exército de Caruaru Olha o Bacamateiro aí, forró! Geraldo Carlos, gravação, tá gravando tudo hoje São João de Caruaru, 2016 Bacamateiro, tradição do forró Nordestino, do São João Preparando o tiro ali, olha Olha a bomba Reúne O Exército Brasileiro se preparando para dar tiro Geraldo Carlos, gravações, olha o tiro Vai preparar agora É pequeno, Maurinho negando, olha o tiro Olha o tiro, se prepara Deu algum problema ali Se corou no chão Esse aí se corou Eita bomba da puta Esse daí se torou, encostou o Reúne no chão Olha aí, olha O bicho vai pegar aqui, se torou também É na mão Tem que ser na mão Assim não vale não Olha Eita, tiro da mulher Geraldo Carlos, gravação Esse é roxido Eita, aí sim Aí sim Tem esse negócio de escorar no chão, não Aí é para a mulherzinha, velho Olha Ah, está com medo Caiu ali a espoleta Colocou novamente Agora é tiro É bomba Caruaru, alto do Moura Não adianta, meu juiz É pitar Tem algum problema ali Espoleta já era Tem que trocar Que é isso Se fosse na guerra já ia morrer Já fuzilado Tem que trocar 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 Tem que trocar